São cerca de 100 guardas civis patrulhando a região da 44 para coibir o comércio ilegal Foram retirados os camelôs ambulantes, as calçadas agora estão livres para os pedestres As vias, o trânsito a gente vê que está fluindo com mais normalidade Os lojistas chegam em suas lojas, tem a possibilidade de abri-las no horário correto Sem ter aquele empecilho dos camelôs na sua porta Com a presença constante dos guardas na região da 44, a situação por aqui hoje é bem diferente Não se vê mais aquelas barraquinhas que eram montadas nas calçadas ao longo de toda a avenida Mas entre as 5 e as 8 horas da manhã e da noite, algumas pessoas ainda insistem em expor as mercadorias no carro no meio da rua Com a chegada do fim do ano, época de maior movimento no comércio, essa prática deve se intensificar E por isso vai ser necessário também um reforço na operação Hoje, como a própria guarda pode fazer a prensão e a autuação das mercadorias, a guarda civil atua diretamente nesse combate Então a gente notou sim uma melhora considerável na diminuição do pessoal que vende ilegalmente nas ruas Para o comandante da operação, a presença da guarda tem coibido também outras irregularidades A gente entrou um pouco antecipado, justamente já prevendo o final de ano Para que a gente já contorne essa situação de caos que existe aqui Aparentemente está normalizado A gente acredita conseguir, até o final do ano, manter essa normalidade Poderá someone